Christian Horner rebate acusações do George Russell e mais imagens e vídeos do Felipe Drogovic na pista hoje lá em Silverstone. Vamos trazer neste vídeo essas informações para vocês e vamos começar falando do nosso piloto brasileiro. Hoje mais cedo, divulgamos aqui no Point F1 que Felipe Drogovic estava na pista de Silverstone participando de dois dias de testes promovido pela Aston Martin. O teste começou ontem, terça-feira, e hoje tivemos acesso às primeiras imagens e vídeo. E agora temos mais vídeo para trazer para vocês do nosso piloto brasileiro na pista pilotando a MR21, o carro de 2021 da Aston Martin. Bom, vamos torcer para que Drogovic tenha logo oportunidades de pilotar um novo carro da Aston Martin em um dos treinos livres. Lembrando que, por regra, a equipe tem que colocar um jovem piloto pelo menos em dois treinos livres ao longo da temporada. Então em breve veremos o Felipe Drogovic participando de algum treino livre. Agora vamos falar do Christian Horner e da acusação do George Russell. Algumas semanas atrás, George Russell deu uma declaração informando que a Red Bull poderia estar escondendo o jogo e não mostrando a real potência do RB19. Isso, segundo Russell, seria uma manobra da equipe a fim de evitar a tensão da FIA e possivelmente alguma medida que poderia prejudicar a equipe nesta temporada. Max Verstappen já havia até dado uma resposta para o George Russell e agora foi a vez do Christian Horner, o chefe da Red Bull, rebater essa acusação do Russell. Durante a entrevista, Christian Horner riu dessas acusações e explicou que no Grande Prêmio da Austrália, a equipe não estava escondendo o jogo, mas apenas gerenciando os pneus, já que a equipe estava planejando fazer apenas uma parada. Além disso, Christian Horner inverteu a acusação e disse que é a equipe do George Russell, a Mercedes, que sabe muito bem sobre como esconder o jogo e evitar qualquer suspeita. Eita que tá virando uma série de acusações isso, hein? Bom, mas ainda tem gente que acredita que a equipe Red Bull pode estar escondendo o jogo sim. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a equipe Red Bull, assim como o George Russell está falando, está realmente escondendo o jogo e não mostrando a real potência do RB19? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like que ajuda bastante e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! E aí